Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês os meus favoritos do mês de dezembro, tá bom? E assim, não é muita coisa, tá? É só alguns produtos que eu comprei e a maioria assim de farmácia, tá bom? Mas assim, são produtos bons e eu quero fazer assim um review para vocês, tá? Então assim, o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é a minha base da Clarins, mas esta base aqui não é de farmácia, eu comprei do website da Clarins mesmo, tá bom? Acho que custou 21 pounds ou alguma coisa assim. E esse aqui é o Wheat, tá? Essa cor Wheat. E é assim, ele vem com um pouquinho de mosturais assim, um pouquinho de loção que tem assim um bronzeado, tá? Então se você for comprar a sua cor, você tem que ter cuidado para não comprar uma cor assim muito escura, por causa desse bronze que ele dá, tá? Mas ele é assim, ótimo, cobre perfeita e não é muito barata, mas é boa, tá bom? Então o próximo produto que eu vou mostrar para vocês é o meu Smoke Eye da coleção 2000, que tem todas essas cores aqui, tá? Você pode usar três, cada fileira é um jeito de você usar o olho esfumado, ou então você pode misturar as cores também, que não tem problema. E atrás vem dizendo aqui, assim, o que você pode fazer, as cores que você pode usar, o lugar que você pode colocar. Então assim, ele é muito legal, eu não sei se vende aí, deve vender assim em lojas de cosméticos, tá bom? Da coleção 2000. Gosto muito dessa marca aqui, tá? Eu tenho várias maquiagens dessa marca e é bem baratinho, tá bom? E o próximo produto que eu queria mostrar para vocês é o meu esmalte Nailfinity da Max Factor, que é o que eu estou usando agora, tá? E ele é assim, ele cobre, mas você tem que usar duas camadas para poder dar uma cor bem legal, tá? E também você tem que usar, assim, uma base por cima, porque eu achei que ele fica meio fosco depois que ele seca, tá? Ele perde o brilho depois que ele seca, mas é assim, é uma cor linda, eu amei, tá? Esse aqui. É o Nailfinity da Max Factor. Esse aqui é o Ruby Fruit, tá? E o próximo produto que eu quero mostrar para vocês é a minha sombra da Benefit Cosmetic, chamada RSVP. Tem várias cores, tá? E esse aqui é tipo um champanhe, tá vendo? Sim. E eu uso, por ele ser creme, eu sempre uso, primeiro de tudo, tipo uma base, tá? Porque ele é tipo um fixador, para ele segurar as sombras que eu vou usar, tá? Você pode usar ele tanto sozinho como um fixador, então é assim que eu uso ele, tá bom? E esse aqui foi do website da Benefit Cosmetic, para quem conhece, tá? E o próximo produto que eu queria mostrar para vocês é a minha máscara também da Max Factor. Essa aqui. Ele é assim, esse aqui, ele clareia mais os olhos. Por quê? Por ele ser assim, muito, 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 muito preto, entendeu? Ele tem uma escovinha dessa aqui, assim, uma escovinha. E por ele ser muito preto, ele dá realmente, assim, deixa os seus olhos, assim, 1%, 2%, mais claro do que eles são realmente, tá? Então dá aquela ilusão, assim, dos olhos estar mais claro. E dá mesmo, tá? Não dá para ver agora. Na câmera, meus olhos ainda estão da mesma cor preto, mas se eu olhar no espelho, dá para ver que está, assim, mais um caramelo escuro, entendeu? Então, eu gostei bastante, tá? E o próximo produto é o meu BB Cream da L'Oreal. Já falei várias vezes dele, várias vezes, mas eu estou sempre falando porque ele é perfeito para o dia a dia. Gente, para o dia a dia é ótimo. É esse, é um corretivo e um pó facial, pronto. Faz, assim, a fundação da pele, assim, a base perfeita, tá? E o próximo produto que eu queria mostrar é o meu Conditioning Eye Makeup da Avon. Gente, muita gente me liga perguntando, não me liga, muita gente me manda uma mensagem perguntando sobre os produtos da Avon aqui. Agora eu vou falar, são os mesmos produtos, o que muda são as cores, porque, tipo, país tropical, país que está sempre no inverno, sempre frio, estivendo. Então, eles mudam as cores e os tons do produto, mas, assim, é o mesmo. Então, eu acho que vocês acham esse aqui, aí, tá? E esse aqui é o, ele é assim, ao mesmo tempo que ele tira toda a maquiagem dos olhos, ele também hidrata a pele, porque a pele dos olhos, ao em volta dos olhos, é, assim, 40 vezes mais fina do que qualquer outra parte, qualquer outra parte do corpo, tá? Então, qualquer coisa que você passa, ele fica, ele arde ou ele fica vermelho aqui, deixa vermelho. Mas esse aqui, esse condicionador, ele é perfeito, ele não deixa, assim, os olhos em volta, vermelho. Ele é, assim, muito bom, muito bom mesmo. Agora, o próximo produto que eu queria mostrar pra vocês é pra cabelo, que é desta marca Orsi, que é o 3, é Miracle, 3 Minutos Miracle, tá? É, Reconstructor. Então, esse aqui, gente, além dele ter, assim, um cheiro muito, muito, muito bom, muito bom mesmo, ele hidrata bastante o cabelo. Ele deixa, assim, o cabelo tão macio, tão leve, tão leve, tão leve. Quando você faz a escova, ele não fica tão estreito, porque ele tá muito leve. Mas é assim que tem muita gente que gosta, eu também gosto, assim, do cabelo tá bem lisinho, é, bem, bem levinho, assim, de lavado, de hidratado, entendeu? Então, esse aqui, eu uso ele de vez em quando, tá? Porque eu tenho outros lá também, mas esse aqui, eu sempre volto usando ele, porque ele é muito bom, ele hidrata o cabelo perfeitamente. E eu vou deixar o link de todos esses produtos embaixo desse vídeo, se vocês quiserem ver, se vocês quiserem comprar ou só pra saber do produto, não tem problema, tá bom? E o próximo produto que eu queria mostrar pra vocês é o meu Shine Gloss Serum do Tony Guy. O Tony Guy, pra quem conhece, ou muita gente conhece, aquela marca que vende produtos de cabelo, é, vários produtos, vários produtos, estão sempre renovando, renovando a linha deles. E eu comprei esse aqui na Boots, que é o Classic Shine Gloss Serum. É um serum pra passar nas pontas do cabelo, ele deixa, assim, as pontas do cabelo muito hidratada, tá? Mas sempre que você lavar, antes de você escovar, você passa um pouquinho, você escova, então você vai ver a diferença, assim, daí umas duas semanas você vai ver a diferença mais, é assim, mais hidratado, as pontas do cabelo mais hidratadas, tá bom? Então, gente, esses são, esses são todos os produtos que eu queria mostrar pra vocês, tá? Desse mês de dezembro, como eu falei, é, os links dos produtos eu vou deixar embaixo desse vídeo. E se vocês gostarem, puderem clicar no gostei pra mim, só pra poder ajudar na divulgação do canal, vai ser, assim, ótimo, tá bom, gente? Então, é assim, um beijo pra todos vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Vamos lá, tchau, tchau.